Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou liberar o tão aguardado pescador, a nova carta lendária do Clash Royale Mas será que tem que deixar os outros ganharem ou não? Você não sabe o que tá rolando? Calma mano, tá mó doideira no Clash Royale Deixa ganhar ou não deixa ganhar, você decide E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera, é o seguinte Hoje eu venho aqui pra poder aí mostrar pra vocês que eu estou a um passo de liberar, você tá vendo aí já na tela Um passo de liberar a nova carta lendária do Clash Royale, o pescador, rapaziada Bom, a gente tá jogando aqui em live, estamos ao vivo, por isso tá vendo aqui ó, todo esse layout aqui Você tá vendo a galera no chat, compartilhando o chat, comentando no chat aqui embaixo Os caras que mandam estrelas tão aparecendo aqui embaixo, ó, a estrela da live por enquanto é o Michael Se alguém mandar a estrela, vira a estrela da live e aparece aqui embaixo Se você compartilhar a live, você aparece lá embaixo também Aqui em cima vai aparecer o nome de quem colocar, quem curtir a página durante a live É uma doideira, você pode aparecer na live e também no vídeo Pra isso, tá aqui embaixo na descrição o link do Facebook Clica aí, lives todos os dias no Facebook E eu tô sorteando hoje um passe royale pra quem tá na live, beleza? Então mano, não vacila, fica ligado porque hoje tem passe royale E você pode ganhar o próximo, beleza? Bom, vamos lá então, vamos pro vídeo que é o seguinte Hoje, nós estamos aqui prontinhos nessa live pra ganhar a próxima carta aqui Que é a carta lendária, a única carta que falta pra mim A carta do pescador, a carta lendária Mas, chegou a hora de, a tão aguardada hora, né, de pegar essa carta Vou até dar aquele print aqui Então, o que a gente precisa agora é jogar essa última batalha Mas, o que tá rolando no Clássico Royale é outra coisa também A dúvida, quem tem passe royale tem que deixar quem não tem ganhar as partidas Pra ajudar a comunidade, ajudar a galera a ganhar a carta Já que quem tem o passe royale consegue seguir em frente Sem pagar mais nada pra entrar novamente no jogo Ou não? Tem que jogar sério, vamos jogar, isso aqui é um jogo, vamos jogar um negócio E vamos pra frente Eu tô em live e tá mó doideira, rapaziada 48% acha que não, que eu tenho que batalhar mesmo Que eu tenho que ir pra treta e o melhor vença 52% nesse momento acha que não Que eu tenho que ajudar quem não tem posse de batalha Se eu encontrar alguém, deixar o cara ganhar Bom, essa partida em si, essa aqui, essa partida aqui Eu vou jogar pra ganhar Independente de quem eu pegar, porque vale aí a carta nova, né Mas e você, o que você acha? Você acha que eu devo aí fazer isso mesmo? O que você tá fazendo? Você que tem passe royale Tá deixando os caras ganhar pra poder liberar a carta deles também? Ou não? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso Eu vou deixar aqui nos cards também Uma enquete Então vota na enquete aqui O que você faria se você tivesse passe royale Deixava ganhar quem não tem? Ou não? Que vença o melhor e vamos que vamos Então é isso Bom, vamos jogar aqui a partida Vamos ver quem vai tá lá O Adilson compartilhou a live, ó Bom, vamos lá então Pra próxima partida, a partida decisiva Duas horas depois Nossa, não vai dar Meu Deus Levou a partida Não deu nessa daqui, hein Bom, da primeira tentativa não deu Então vamos lá, vamos pra segunda É agora Tem que ser agora, rapaziada Bora lá Peguei agora aqui meu pescador Agora vai, porque eu peguei o pescador, né moleque Bárbaro de elite e bandido Eu vou de bárbaro de elite porque eu sou doidão, né Sou doidão Vamos que vamos Vamos ver o que vai dar pra fazer, hein Deixa eu ver Vou pegar aqui o mago de gelo E agora a gente vai pra cima, mano Agora a gente vai pra cima, mano Vamos que vamos Vamos lá Hum, combo aqui Aéreo, hein Pegamos mais uma vez um cara com passe Só porque eu falei Vamos pegar vários passos Vários caras com passe, né Vamos botar aqui, ó Opa, opa Bola de neve Bola de neve Beleza A gente não deixa bater também Muito bom Isso é muito bom, né Vamos lá Vamos com mais esqueletos Será que ele vai segurar tudo isso daí? Com esqueletinho não segura não Vai ter que usar mais coisas se quiser, hein Vai dando dano ali Vai tentando chegar ali com algumas coisitas Vai batendo Batemos bastante Olha quanto dano a gente já deu, hein Olha quanto dano a gente já deu Nesse... Nessa torre do lado esquerdo dele Vamos ver Vamos ver o que vai ser ali Vou botar aqui nosso amigo E vou botar aqui o nosso bárbaro de elite, né Vamos lá, vamos lá Já acabou ali com aqueles ali Vai passando, vai passando E vai pro contra-ataque E agora tem que segurar Tem que segurar Ih, vai tomar dano ali, hein Vai tomar dano ali, hein Tomou dano Foi pra cima ali com tudo Vou segurar aqui Porque se vier o mineiro A gente trava ali o mineiro Tranquilão Não veio Vamos agora colocar aqui nosso bebê dragão Pra tentar ir pro contra-ataque também, hein Será que derruba a torre? Vamos levar a primeira torre, mano Vamos levar a primeira torre agora Já foi ali o primeiro dano O segundo dano E levamos a primeira torre, mano Agora é aquilo, né Agora é aquilo Segurar e contra-atacar Vamos ver como vai ser essa doideira, hein Já botei meu barril de esqueletos aqui Botei aqui meus esqueletinhos Vamos botar aqui o pescador Pra puxar lá pro meio Puxamos lá pro meio Jogar aqui nosso Nosso amigo ali Bate, bate Boa Não deixou bater ali aquele Aquele estrago que faria aquele barril, hein Bom Agora tem um minuto e oito Agora o bicho pega ali Porque o minuto final é aquela doideira, né Mas A gente já pode montar de repente Um ataque aí Mais forte, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver como vai ser Vou botar aqui meu mago de gelo Botar aqui nosso Bárbaro de elite Boa Seguramos ali E agora a gente vai fazer do outro lado Agora a ideia é tentar fazer do outro lado Vamos ver Vamos ver se vai dar pra segurar esse Mega server Não quero que ele acabe com tudo, né Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se vai dar tempo Deixa eu ver se vai dar tempo Boa Coloquei lá na frente E vamos E vamos agora, hein E vamos pra cima Agora eu quero ver se a gente consegue dar Duas coroas ali no No It's me It's me Mario Bora ver, bora ver Bora ver Vamos lá, vamos pra cima Tem esqueletão também ali Vamos botar a bola de neve ali Pra tentar ajudar Vai ser dado dano ali Vamos derrubar aquela segunda Torre, mano E vamos tentar ver se a gente Leva ali Três Dá três coroas nos caras, né Será que dá, mano? Não sei não, hein Não sei não, hein E é isso, mano Nove segundos Acho que não vai dar, não Mas tá ok, mano Tá ok, mano Já quase Nossa, deu três coroas Três coroitas Um, dois, três Três coroas na cabeça do It's It's me E Mario Então conseguimos fechar aí O grande desafio O desafio da nova carta lendária Nova carta lendária Desafio da nova carta lendária Deixa eu tirar agora aqui Já que a gente já fechou Já pegou aqui a nona Vitória Desbloqueamos Vou tirar aqui aquele Print do mal Aquele print maldoso Pra poder mostrar pra todo mundo aí Que o bicho tá pegando E vou até postar no No meu Instagram No meu Instagram Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Postei ali Tirei, boa Tá de buenas Tá de buenas Vamos que vamos Desbloqueamos a nova carta O pescador Hein, rapaziada Ó, galera Conseguimos aí o pescador Tranquilão Agora já temos ela E galera Eu queria mostrar pra vocês o seguinte Neste momento Lá no Instagram Lá no Instagram Tá rolando Uma promoção Onde eu vou dar três Eu disse três Três passe royale Tá aqui, ó Nesse Instagram aqui, ó Instagram Bruno Clash Eu tô dando três passes de batalha Pra galera do Instagram Então se você não quer participar Vai lá É arroba Bruno Clash Participa Pra você poder ganhar aí O passe royale, mano Passe royale Famoso passe royale Passe de batalha Tanto faz Passe royale Quer ganhar? Vai pra lá no Bruno Clash No Instagram E participa do Do desafio ali Da zoeira Das regras ali E ganha o seu passe royale Beleza? Bom, galera É isso que tá rolando O vídeo é esse, mano Eu queria falar pra vocês aí Que eu tô muito feliz Facebook live Todos os dias, mano Quer ir lá Assistir uma live? Quer aparecer num canal do YouTube? Aqui, ó Olha que loucura Todo mundo aqui, ó Galera comentando O David tá ali, ó Everaldo O Guedo Tá todo mundo comentando, mano Vai pra live do Facebook O link tá aqui na descrição Bom, galera Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou a live Tamo junto de verdade E a partir de agora É só Deixa eu até pegar aqui Agora é só Tiro na cabeça Ah, moleque Então é isso, mano Tiro na cabeça Pra vocês Tamo junto É nóis Um abraço Falou Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se Um, dois, 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 dois Tchau.